Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves Neste vídeo de termodinâmica vamos continuar falando sobre volume de controle Onde temos um exercício com a combinação de uma válvula de expansão em conjunto com uma turbina A figura mostra o esquema de uma pequena turbina a vapor d'água Que produz uma potência de 110 kW operando em carga parcial Essa informação de carga parcial é irrelevante para o nosso exercício Nesta condição a vazão de vapor é 0,25 kg por segundo Que é o que está entrando aqui A pressão e a temperatura na seção 1 são respectivamente 1,4 MPa Então P1 é 1,4 MPa Para uma temperatura T1 de 250 graus O vapor é estrangulado até 1,1 MPa antes de entrar na turbina Então aqui em P2, 1,1 MPa Mostrando exatamente o estrangulamento Redução brusca relativamente grande de pressão Sabendo que a pressão de saída na turbina P3 é de 10 kPa Determine o título ou a temperatura se o vapor estiver superaquecido Da água na seção de saída da turbina O enunciado é grande só assusta Não tem nenhuma condição de gerar grandes dificuldades na resolução do problema Vamos começar por aqui Fazendo análise na válvula de expansão Vamos pegar a nossa cola Nossa cola diz que na válvula de expansão Nós temos uma redução brusca relativamente grande de pressão E ela é isoentálpica Isso quer dizer o que? A entalpia que nós temos na entrada vai ser igual a entalpia que nós temos na saída Então começando a resolver o problema pela válvula de expansão Para essa pressão de 1,4 MPa Temperatura de 250 graus Vamos procurar aqui na tabela de vapor superaquecido Nós vamos encontrar ela aqui 1,4 MPa Tem lá uma temperatura de saturação de 195,05 Como a nossa temperatura de 250 está acima da saturação Então o vapor é superaquecido aqui Vou só anotar aqui que a temperatura de saturação é de 195,05 graus Celsius Como o T1 é maior que isso Maior que a nossa temperatura de saturação Então o vapor é superaquecido Estou registrando isso daqui porque muita gente tem dúvida se é ou não superaquecido Aqui na tabela nós vamos encontrar a entalpia para esse ponto de 2927,9 Então H1 é 2927,9 kJ por kg Como a válvula é isoentálpica H2 também vai ser 2927,9 Justamente pela condição da válvula de expansão Isoentálpica Entalpia de entrada igual a entalpia de saída Então agora nós podemos analisar a nossa turbina Então na turbina nós temos o que? Nós temos a entrada dela com a pressão de 1,1 Mas o que interessa para nós aqui é a entalpia Por que a entalpia? Lembrando lá da primeira lei Q menos WS é igual O caso aqui Expresando a energia cinética Expresando a energia potencial Vazão em massa Entalpia da saída Menos entalpia da entrada Como nada aí fala sobre o fluxo de calor Igual a zero Nós vamos dar a nossa colinha aqui Trabalho feito pelo fluido Menos WS é igual Vazão em massa Saída menos a entrada Essas são as condições básicas Que na maioria dos problemas nós trabalhamos A não ser que o enunciado traga algo diferente Então aqui nós podemos fazer o que? Sumir com esse sinal de menos Para sumir com esse sinal de menos A gente vai fazer assim Vazão em massa Só trocar isso aqui de lado H2 Menos H3 Nós conhecemos a nossa Potência Que é de 110 kW 110 kW 110 Eu vou dividir isso daí Pela vazão em massa Que é de 0,25 É igual Ao H2 Que nós temos Que é de 2.927,9 Menos H3 Então eu vou isolar o H3 E eu vou encontrar o que? 2.927,9 Menos 440 Esse H3 É igual a 2.487,9 KJ Por Kilograma Agora nós precisamos fazer a análise Nessa pressão de 10 kPa Para poder ver Se Esse vapor Ele está Saturado Ou se ele está Superaquecido Então na tabela Em função da pressão Nós vamos lá Para 10 kPa Então para uma pressão De 10 kPa Nós vamos encontrar Uma temperatura De saturação De 45.81 Uma entalpia Do líquido Que é de 191,81 E uma entalpia De vapor Que é de 2.583,9 A interpretação Que nós temos Que ter aqui É a seguinte Se Nessas condições Se a entalpia Encontrada Nesse ponto For menor Que HL Então ó Se H3 For menor Que HL Nós temos Uma condição De líquido Comprimido Não é o caso Porque Esse H É maior Que o HL Se o H3 For maior Que o HV Nós temos Nós temos Uma condição De vapor Superaquecido Que também Não é o caso Porque 2.487,9 É menor Que 2.583,9 Então Ele é Vapor saturado E aqui Nós já temos A temperatura De saturação 45.81 Falta calcular O que? Calcular o título Então Para calcular O título Nós vamos Fazer Que X3 Vai ser Igual Ao H3 Menos O HL Para essa Pressão Dividido Pelo HV Menos O HL H3 2.487,9 Menos 191,81 Dividido Por 2.583 3,9 Menos 191,81 Nós vamos Chegar aqui Num título De 0,95 98 Que Para uma turbina É Uma condição Excelente De trabalho Porque Não tem Tanta Umidade A melhor Condição Para uma turbina É sempre Trabalhar Com uma quantidade Quase Totalmente De vapor Puro Ainda aqui Tem uma umidade Umidade pequena Mas existe Então Então aí Está resolvido Um exercício Que Pelo enunciado Ele assustaria Mas não é Nenhum Bicha de Cabeças Aplicou Primeira Lei Na válvula Aplicou Primeira Lei Na turbina E o problema Foi resolvido Espero que Vocês tenham gostado Do vídeo Continue Acompanhando O canal Porque tem Mais exercícios Sobre volume De controle Dentro de Termodinâmica E até o próximo Vídeo E até o próximo